O capítulo 24 retoma a narrativa histórica interrompida em 2022. No final da doação da lei, no capítulo 20, versículo 21, o Senhor indicou a Moisés o que o povo deveria fazer para selar o pacto. Havia dois elementos principais na cerimônia de aspersão dos anciãos com o sangue da aliança e uma refeição compartilhada diante do Senhor. A cerimônia foi muito importante porque confirmou publicamente o que havia sido aceito de uma maneira particular pelas pessoas do povo de Deus, do povo de Israel. No final da cerimônia de ratificação, o Senhor prometeu dar o decálogo por escrito a Moisés, está nos versos 14 a 18. A entrega das estipulações da aliança serviu assim para confirmar os mandamentos entregues oralmente e foram preservados como requisitos para a renovação da aliança com as gerações futuras. Sem renovação, para cada geração, o pacto seria nulo, seria sem efeito. Agora, observe um aspecto interessante que aparece neste capítulo na leitura de hoje, no verso 10, onde está escrito que Moisés, Arão, Nadabe e Abiú e setenta anciãos viram o Deus de Israel. Aparentemente, há um paradoxo na Bíblia sobre a questão de ver a Deus. Por um lado, há versículos que indicam que é impossível ver a Deus, Êxodo 33, 20, João 1, 18, 1 João 4, 12. Por outro lado, há passagens que falam do homem vendo a Deus, por exemplo, Gênesis 32, 30, Êxodo 24, 10, 33, 23. Qual a explicação para esta aparente contradição? Bom, a explicação é que, enquanto Deus em sua glória revelada é um fogo consumidor que ninguém pode olhar sem ser destruído, Ele pode se revelar como homem, como anjo ou numa nuvem de glória que uma pessoa pode olhar e ainda continuar vivendo. Eu quero terminar com uma nota de advertência para cada um de nós. O capítulo nos conta que Nadabe e Abiú, filhos de Arão, viram a Deus. Infelizmente, depois de sua consagração ao sacerdócio, eles não foram fiéis no exercício da vocação e perderam as suas vidas por colocar em seus incensários fogo estranho perante o Senhor. Amigos, não devemos pensar que participar diretamente da adoração a Deus, por causa disso, podemos nos comportar de uma maneira como nós quisermos. Pelo contrário, adorando a Deus tão intimamente, devemos ter muito respeito por Ele e também pelas coisas que são diretamente relacionadas com Ele. Que por sua graça, nós nos comportemos de maneira reverente diante de Deus. Que o Senhor abençoe você. O Senhor abençoe. E aí Legenda Adriana Zanotto